Oiê! Você quer aprimorar a sua comunicação ao falar no telefone? Então vem comigo que eu tenho 10 dicas para você! Estamos de volta para mais um vídeo para que você possa aprimorar a sua comunicação. Em qualquer meio, presencialmente, virtualmente, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa importante ferramenta, o telefone. Como nós podemos falar com mais clareza no telefone, com mais profissionalismo, gerar conexão quando falamos com o cliente, com um relacionamento, com quem quer que seja a pessoa que esteja do outro lado. Aqui eu vou focar um pouco mais nas relações profissionais, mas essas orientações valem para todo mundo. Então vem comigo, são 10 dicas. E a primeira é... Fale com clareza! Porque ao telefone a única referência que a outra pessoa que está nos ouvindo tem é da nossa voz. Quando estamos conversando presencialmente ou por vídeo, nós temos algumas pistas visuais, algumas pistas da própria movimentação dos nossos lábios. Então a pessoa pode fazer leitura labial para compreender aquilo que estamos dizendo. A pessoa pode olhar o nosso rosto para ver a nossa expressão facial, para sentir se a gente está gostando ou não está gostando daquela conversa. E é o telefone. O que faz? Não tem pista. Então tem quatro pontos principais que ajudam a ter mais clareza na fala e que precisamos estar atentos quando falamos ao telefone. O primeiro aspecto, dicção. Se você não cuida de como você articula as palavras, isso pode comprometer a mensagem que você transmite ao telefone. Especialmente se você precisa explicar alguma coisa, se você precisa trazer as informações para o seu cliente, informações sobre orçamento, sobre os seus serviços. Articule mais. Mexa mais a boca para falar, para que a sua fala fique mais inteligível. Segundo elemento, volume da voz. Existem pessoas que falam muito forte no telefone e outras pessoas que estão lá na outra ponta, falando bem baixinho, que quase não dá para entender. Então ajuste o volume da sua voz enquanto você fala ao telefone. Terceiro aspecto, velocidade de fala. Cuidado para não falar muito rápido quando você está ao telefone, porque vai dar aquele mesmo problema da dicção. Fale mais pausadamente. Além de você diminuir a velocidade de fala, coloque algumas pequenas pausas durante a sua fala. Não fale tudo de uma vez. Divida o que você tem a falar, colocando alguns pequenos momentos de silêncio. Então, recapitulando, dicção, volume, velocidade de fala e pausas são elementos importantíssimos para você falar com mais clareza ao telefone. Segunda dica, coloque sorriso na sua voz. Camila, o que quer dizer isso? O que é colocar sorriso na voz? A minha voz vai rir? Eu vou ter que rir da pessoa? Não, não é nada disso. Pensando no exemplo profissional, você representa uma empresa e você vai atender o telefone assim. Empresa X, Camila Loyola, bom dia. E se você modulasse essa sua fala, colocando mais sorriso na sua voz? Empresa X, Camila Loyola, bom dia. Você traz mais acolhimento, mais educação, você também dá uma abertura para outra pessoa ser educada com você e todo mundo fica muito mais feliz quando se vê respeitado e se vê acolhido. E o sorriso na voz, ele aparece mesmo se as pessoas não estão nos vendo. É diferente eu dizer, oi pessoal, tudo bem com vocês? E eu dizer, oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu estou rindo. E você consegue perceber que eu estou sorrindo quando eu falo dessa forma. Dica número 3, cumprimente as pessoas adequadamente. Às vezes a pessoa pula essa parte, liga para alguém e já sai falando. Ô fulano, queria perguntar um negócio de... Não fala bom dia, boa tarde, tudo bem, nada. Já chega, chegando. Não, cumprimente as pessoas, por mais que a gente sinta que isso é pró-forma. Às vezes você fala, oi fulano, tudo bem, a outra responde, tudo bem. Não está nada bem com ela, mas ela fala que está tudo bem. Não, ok, a gente sabe que isso é etiqueta na comunicação, mas é educado. E quando você liga, tome cuidado em como você aborda as pessoas também. Tem gente que faz assim, liga para alguém, aí a pessoa atende, o cara fala assim, Quem está falando? A outra pessoa, muitas vezes, responde quem está falando, mas se ela já não vai muito com a sua cara, porque você não foi educado, já vai responder. Com quem você quer falar? Alô, quem está falando? Quer falar com quem? Quem está falando? Mas quer falar com quem? Eu perguntei quem está falando. E eu estou perguntando com quem você quer falar. Qual que é a minha orientação para uma comunicação mais assertiva ao telefone, nesse caso? Ligou para alguém, você já sabe com quem você quer falar, geralmente. Se não sabe o nome da pessoa, você sabe qual setor, você sabe o que você deseja com aquela ligação, porque é você que está ligando. Então, se você quer falar com o Eduardo, Oi, bom dia, eu gostaria de falar com o Eduardo. Ou então, você já se apresenta. Olá, bom dia, aqui é a Camila Loyola, fonoaudióloga. Eu gostaria de falar com o Eduardo. E se você recebe uma ligação, e aqui é a sua orientação específica para o contexto profissional, é diferente você falar, alô, de você falar aquela equação, empresa, seu nome, saudação. Então, empresa X, Camila, bom dia. Não dói. Sua língua nem caiu de falar desse jeito. E sobre esse tipo de saudação, eu já emendo a dica número 4, que é você não entrar no piloto automático quando você cumprimenta, quando você lida com o cliente que está lá do outro lado. Então, se você vai atender o telefone, vai falar, Empresa tal, Camila Loyola, bom dia. Já recebeu uma ligação assim? Às vezes a gente nem entende o nome da pessoa de tão rápido que ela fala, para poder, ah, deixa eu falar essa frase logo, eu tenho que falar o nome, meu nome, bom dia, tá bom, então deixa eu falar, bom dia. O trabalho que você vai ter atendendo o telefone de qualquer jeito, é o mesmo que você atender o telefone mais educadamente, modulando melhor a sua voz, trazendo um pouco mais de simpatia, e isso te ajuda no processo de vendas, te ajuda nas relações profissionais, ajuda inclusive se a pessoa já está irritada lá do outro lado, porque ela está ligando para reclamar, você ajuda a estabelecer um vínculo, uma conexão melhor com as pessoas, porque a outra pessoa percebe que você não está lá somente no automático, você está lá por ela, você quer atender de fato aquela pessoa, você quer conversar com ela, resolver o problema dela. Então esse tipo de fala, empresa está falando de tal bom dia, oi, ai senhora, não sei, tira essa modulação da sua vida. Isso prejudica você mesmo, porque pode gerar uma quebra na comunicação, uma insatisfação, e é muito estressante. Dica número 5, fale o nome da pessoa, e também respeite a forma como ela deseja ser tratada. Receber uma ligação profissional, a primeira coisa que você tem que guardar é o nome da pessoa, anote para não esquecer, para não falar o nome errado. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, se a pessoa esquece, fica só no senhora, senhor, senhor, isso irrita, irrita, porque tira a nossa autenticidade, tira esse cuidado, eu percebo que a pessoa não está tendo a atenção devida comigo, se ela não consegue lembrar nem o meu nome. E se você atende uma ligação e a pessoa diz, aqui é o doutor Ricardo, eu gostaria de falar com fulano de tal? Sei lá do que ele é doutor, isso não vem ao caso, mas se ele se apresentou como doutor, você vai responder como doutor. Respeite esse tratamento e cuidado com a intimidade. Nada de chamar as pessoas de meu bem, de querida, de meu amor, o fulano não está agora, meu bem, minha querida, florzinha, não, 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 não. Não use palavras de intimidade com pessoas com quem você não tem intimidade. Se você está falando com alguém em contato profissional, no telefone, não cabe você tratar as pessoas dessa forma. Ah, mas é educado, é fofo, é gentil. Não é. Nem todo mundo gosta e pode soar até como uma provocação, uma ironia. Então seja mais assertivo, trate o nome da pessoa, senhor, senhora, se for mais formal, não tem erro, é educado, é polido, pronto, assunto encerrado. Dica número 7, organize os assuntos que você vai tratar. Se você vai ligar para alguém, faça esse levantamento de assuntos antes para que você seja uma pessoa mais objetiva, mais assertiva naquela comunicação. Tenha um bloco de notas, tanto você que vai ligar, como você que vai receber ligações. Porque assim você já fica preparado para anotar alguma informação ali, em vez de ficar procurando, sabe? Ah, não, peraí, deixa eu achar uma caneta. Ah, não, essa caneta não funcionou, peraí, eu preciso achar um papel. Ah, caiu papel, rasgou papel. Não, tenha tudo isso preparado antes. Dica número 8, não interrompa a pessoa que está falando com você o telefone. Quando nós conversamos presencialmente, às vezes uma pessoa interrompe o outro, a gente fala um por cima do outro e dá certo, a gente se entende ali. Mas no telefone isso é mais difícil. Se a gente fala um por cima do outro, além de ser desrespeitoso, também atrapalha, prejudica a compreensão da mensagem. Então, espere a pessoa terminar de falar. E se ela está fazendo um relato, contando, explicando algum assunto, alguma situação para você, dê algumas pequenas pistas auditivas de que você está com ela ali. Você está acompanhando o raciocínio dela, o que ela está dizendo. Você pode dizer um sim, ok, está bem, entendi, ao longo da fala da outra pessoa, mas sem interromper. Espere que essa pessoa conclua o que ela tem a dizer, para então você se colocar. Dica número 9, evite distrações. Está falando no telefone enquanto está comendo, está mexendo no celular, olhando a rede social, está mexendo no computador, está digitando, isso desvia a atenção. Pode ter quebras na comunicação e na compreensão, pode piorar a sua escuta daquela solicitação que vem da outra pessoa, e é chato. As pessoas percebem. Você começa a falar de uma forma hesitante, você às vezes nem responde o que a pessoa perguntou, porque não estava prestando atenção. Cuidado com isso. Ao falar no telefone, esteja com a pessoa. Esteja atento, genuinamente, para aquela pessoa, naquela ligação. E a dica número 10, ela traz um resumo de todas as outras orientações. Respeite a pessoa que está do outro lado. Seja um cliente, seja uma solicitação externa, profissional, seja um familiar, ligações pessoais, é um outro ser humano que está ali. Esse outro ser humano, ele tem as suas questões, ele pode estar passando por um problema, está ligando para você muitas vezes para que você o ajude, problemas acontecem, reclamações vão surgir, insatisfações também, faz parte da vida. Não dá para a gente evitar isso. Então esteja ali com muito respeito na sua relação ao lidar com essas pessoas ao telefone. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei aqui embaixo. Também divulgue para as outras pessoas que você conhece, que tem certa dificuldade de falar com mais assertividade, com mais clareza no telefone. Deixe aqui também os seus comentários. Se você passa por isso, se você já teve alguma experiência de quebras na comunicação ao telefone, seja entre amigos e familiares, ou também nas suas relações profissionais. E nós nos vemos aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola, e para você que me segue, um beijo e tchau! 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 Tchau!